Por que o sofrimento dos animais me comove tanto? Porque fazem parte da comunidade a que pertenço, da mesma forma que meus próprios semelhantes. O que é um humano? Sujeito pensante e responsável? Ou animal perverso e incontrolável? Existe uma natureza humana? Ou o humano é fruto de uma natureza que o cerca? Coloca essas questões à prova. Testar, observar e experimentar quem é o homem posto nos limites de sua humanidade. Esse é o caminho. Bom, ao menos esse foi o caminho escolhido por Emile Zola e muitos outros escritores conhecidos como naturalistas. Mas, como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Quem são os naturalistas? O que comem? Onde vivem? E o que postam no Instagram? Bom, os naturalistas são escritores. E o naturalismo, por sua vez, é uma escola literária. Pra falar a verdade, é uma radicalização de outra escola literária, que é o realismo. Agora, o realismo é a escola literária cuja estética e temática são consequências do aparato teórico-cientificista que estava na moda no século XIX. Enfim, eles basicamente usavam a razão e a ciência pra explicar e criticar o comportamento humano. Faziam análises que acreditavam objetivas e aprofundadas, tanto moralmente quanto psicologicamente, pra combater as idealizações de mundo que a burguesia romântica curtia tanto. Isto é, pelo menos aquela burguesia juvenas que ficava lendo romance, falando de amor impossível, sofrimento insuportável, a uma tristinha e tudo mais. Mas não apenas. A bem da verdade, um dos objetivos era retratar a sociedade como um todo. Ok, ok. Mas qual era o tal do aparato teórico dessa galera? Basicamente, o darwinismo e o positivismo. O darwinismo que tira o humano do pedestal, de escolhido, de Deus, e o coloca como mais um animal. Animal com um ancestral comum dos macacos e com um processo evolutivo em andamento. Pode parecer que não, mas essa desacralização do humano é o que torna possível o aprocho distante e crítico dos realistas. Bom, e o positivismo, que é a doutrina filosófica criada por Auguste Comte, então completa a perspectiva processual do homem e estende ela pra toda a sociedade. Que seria por meio de uma ciência, de uma razão, que o homem e a sociedade evoluirão pra um lugar da hora. Mas veja, não é apenas ser razoável. Pra um positivista, o homem e as instituições tem que ser organizados e racionais. Quem não contribui, atrapalha. Essas ideias foram bem populares na época. Bom, enfim. Dessa galera aí, realista da Europa, vai destacar alguns. No Brasil fica mais fácil. A gente tem o Aloysio de Azevedo e o Machado de Assis. Ok. Agora há pouco a gente disse que o naturalismo é algo como um prolongamento e uma radicalização do realismo, certo? Então sejamos mais diretos. Quais são as similaridades e quais são as diferenças? E já tranquilo. No naturalismo, assim como no realismo, o propósito é criticar. Ambas as narrativas se concretizam no mundo real e se dão de forma verossímil. O foco das narrativas não está naquilo que se admira no humano, mas na verdade nas depravações e vícios. O escritor, nas duas escolas, se posiciona como observador. Ele se distancia dos personagens, salvo algumas exceções, e estuda a anatomia do caráter humano. Bom, e as diferenças? As diferenças são que no naturalismo não se faz um retrato psicológico do personagem. O que se faz é uma redução do homem para o animal e das nuances da personalidade para a patologia. A metáfora mais comum é a zoomorfização dos personagens, traçando paralelos e comparações com animais. Mas veja, elas não são umas comparações da hora, tipo, ah, ele é livre como um pássaro, é leal como um cachorro. É tipo, mas ele se contorce como vermes e coi coisas como ratos. E fora isso, enquanto o realismo faz uma denúncia de vícios e depravações, o naturalismo descreve extensamente, explicita e torna gráfico. Tipo, mano, um filme gore dos anos 80 do Cronenberg, assim. Não como se nunca tivesse rolado nada tão repulsivo antes, né? É, no século XVIII teve, por exemplo, o Marquês de Sade, que é bem mais tenso. No entanto, o propósito era outro e não originou nenhum movimento. Enfim, basta dizer que na cena naturalista não existe sutileza na abordagem. Outro aspecto importante do naturalismo é a relação com as teorias deterministas de Hipólite Temer. Além das outras teorias que a gente falou já sobre. Ué, basicamente, elas dizem que o homem é determinado por sua época com o texto social e herança racial. Com o direito à hierarquia racial e tudo mais, sabe? É importante lembrar que os naturalistas procuram olhar tudo de um jeito no e-cru. Não é uma questão de ser moral ou racista, ainda que isso fosse. É aí uma questão de utilizar os modelos que a ciência da época acreditava como real. Não encarar o humano a partir da fisiologia. Não é nem imoral, é amoral. O interessante é que esse tipo de literatura, que parece meio hardcore, pesadona, nazisploitation, na verdade, fez muito sucesso na época, né? Até porque estava alinhada com o tipo de vanguarda filosófica da época. Bom, os maiores expoentes da Europa foram Emile Zola, que foi o verdadeiro precursor do naturalismo, Thomas Hardy e Giovanni Verga. No Brasil, consideram-se os mais relevantes o Aloysio Azevedo, Adolfo Camini e o Raul Pompeia. O livro O Curtiço, escrito por Aloysio Azevedo em 1890, é uma boa referência a esse período literário identificado como naturalismo. Como dissemos, ele se utiliza de teorias científicas para explicar seus personagens e apresentá-los como tipo, representações, modelos de algo que ainda vai ser explicado. E nessa época, o que importa é só o conhecimento empírico. Todo e qualquer pensamento só é certo se comprovado cientificamente. Não à toa a principal obra dessa época é ambientada em um curtiço. Um grande local de habitação coletiva para uma população extremamente pobre. Esse tipo de habitação era muito frequente na época. Assim, ao apresentar os personagens distintos e explicitar seus defeitos, fundamentado nas teses científicas, ele critica a sociedade como um todo. O livro começa com Johnny Ramon, um imigrante português pobre que constrói um curtiço a partir de uma pequena venda. Tentando enriquecer, ele também passa a explorar uma escrava chamada Bertolesa, que se torna até sua amante, fingindo ter comprado a sua carta de aforia. Nosso amigo Johnny, além disso, tem uma certa inimizade com o dono de uma casa vizinha, Miranda, um também imigrante português, que se torna burguês por conta de um casamento de interesse. Ele é meio malo. Cheio do bom e velho recalque, tentando ali entrar no mundo da riqueza, né, do dinheirinho, o João Ramon, ele vai lá e pede a mão da filha do Miranda, que é a Zumira, e tenta se livrar da sua escrava e amante. Ele faz um longo plano para entregá-la a seu antigo proprietário. Saca só como a parada é, liceral. Abre aspas. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, arrondá-lo, ameaçadora e sombria. Ali estava com um documento vivo de suas misérias, já passadas, mas ainda palpitantes. Bertolesa deveria ser esmagada, deveria ser suprimida, porque era tudo de mal que havia na vida dele. Seria um crime conservá-la ao seu lado. Ela era o torpe do balcão da primitiva bodega. Em paralelo, a gente segue conhecendo outros tantos personagens, como Jerônimo, a Rita Baiana, a Bombinha, cada qual com sua história representando um tipo brasileiro. Mas e aquelas teorias científicas que a gente falou no começo? O naturalismo não fundamenta elas? Positivismo, determinismo e evolucionismo? Como é que elas aparecem no cortiço? A gente falou que pelo positivismo, o conhecimento só é válido se empírico, ou seja, se visto e comprovado. É isso que o naturalismo se propôs a fazer, sabe? Uma vez que o escritor pertence a essa época e estaria a serviço da realidade. Podendo escrever apenas impressões que ele viu no seu cotidiano e, portanto, impressões reais. Nas palavras do próprio Melisola, abre aspas, o romancista é constituído por um observador e um experimentador. Fecha aspas. Ainda para os positivistas, a transformação da sociedade só pode acontecer com os avanços científicos e não pode ter crença ou superstição. Por isso que eles defendem uma reforma desses posicionamentos já tão presentes na vida do brasileiro. As coisas não devem ser mais provadas pela teologia, mundo espiritual, o espírito, mas sim pelo culto da ciência, o mundo humano e a matéria. Levando em consideração que o cortiço trata dos fins do século XIX no Rio de Janeiro, há uma ideia meio que subentendida de que todos os personagens estão condenados às imposições do império, que privilegia os ricos e condena os pobres. Para Luísio, somente a república poderia traçar histórias menos desiguais. Portanto, seria necessário, com base nas teses do próprio positivismo, que o meio e as instituições mudassem. Tem também o evolucionismo, que é a teoria do Darwin, e está presente quando a negra bertolesa é vítima eterna da escravidão. Enquanto o branco, o pobre, o português e o Jerônimo têm que lutar para tentar ascender socialmente, por viver em um mundo onde a nobreza tem sempre mais direitos. Há uma grande concorrência entre esse aglomerado de pessoas, uma exploração do homem pelo homem, deixando bastante claro que o mundo pertence aos mais espertos. Como exemplo disso, a gente pode citar o próprio nascimento do cultiço, por João Romão, que sem domingo, nem dia santo, pôs homens para quebrar a pedra, assim, todo dia, não parava de trabalhar. Ou a concorrência desenfreada entre o Johnny Romão e o Miranda, Miranda, onde apenas o melhor pode vencer. Abre aspas. Travou-se então uma luta reída e surda entre o português negociante de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados. E até entrega, mais do que injusto, de Bertoleza, seu antigo patrão, pazindo com que a mesma se suicidem. O determinismo. Sendo o próprio cultiço o protagonista da obra, o escritor segue nos apresentando que nenhum dos personagens conseguirá ser outra coisa, senão um produto do meio que vive. Ou seja, todas as decisões e momentos da vida do homem são determinados por questões biológicas, não dando a ninguém possibilidade de escolha. Quem é pobre, continua pobre. Quem nasceu patrão, jamais será outra coisa que não um patrão. Abre aspas. O vendeiro lançava pra baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e que continuava a mourejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal, senão comer, dormir e procriar. Como por exemplo, quando Pombinha, mesmo com oportunidades de um casamento promissor, segue na prostituição. Ou quando Jerônimo mata o amante da Rita Baiana, causando intrigas com o cultiço vizinho, né? Ou quando João Romão, vivendo em um meio em que os títulos são determinantes, nos faz outra coisa, além de enganar a toda a sua volta para se tornar nobre. Abre aspas. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele dia a dia, hora a hora, revisserando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de Crisálida. A sua energia se afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos de singela aldeão português. E Jerônimo, a Brasileirou-se. E bom, é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, mande para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considera se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau tchau.